É uma mais foda que a outra, mano, graças a Deus Como que vamo, hein, porra? E aí? Posso que eu tá caçadinho do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein? Eu falei foda, não foda, hein? E aí, Murilo Azevedo? Eu quero ver eles pegarem nós, mulher Foda pra ela, vai! Essa mina é da hora, é maravilhosa Ela é muito linda, sentando na pica Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que no balde, pode ela ver pra foder É uma mais foda que a outra, mano, graças a Deus E aí, Murilo Azevedo? Eu quero ver eles pegarem nós, mulher Pode escutar caçadinho do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein? Eu falei foda, não foda, hein? Anda pra ela, vai! Essa mina é da hora, é maravilhosa Ela é muito linda, sentando na pica Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que no balde, pode ela ver pra foder Só pelo olhar, deu pra perceber Que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber Que no balde, pode ela ver pra foder Que no balde, pode ela ver Obrigado.